Jesus quer entrar hoje em teu coração E para sempre ficar Pois nada o impede de dar-te perdão Quando o deixares entrar Já muitas vezes a porta esperou E agora ele volta a bater Querendo te dar salvação, paz e amor Queres a Cristo atender Se abrires a porta do teu coração E o convidares a entrar Jesus te dará seu divino perdão Para contigo habitar Já muitas vezes a porta esperou E agora ele volta a bater Querendo te dar Salvação, paz e amor Queres a Cristo atender Já muitas vezes a porta esperou E agora ele volta a bater 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 E agora ele volta a bater